Bah, DJ Fiusa porra Deluca, Deluca, Deluca porra Beat do PC, PH da Serra Chama ela chama, chama elas pra fuder Melzinho do amor, pra pimentar o prazer Nevoeiro bebê, nevoeiro bebê De lança, de lança, lança De lança, de lança, lança Puxando do bico verde, sarrando na espinaia Chama ela chama, chama elas pra fuder Melzinho do amor, pra pimentar o prazer Nevoeiro bebê, nevoeiro bebê Hoje na trita eu não quero novinha Pode mandar só chamar as putona Senta na bala então se posiciona Vai se preparar pro toma, toma Vai se preparar pro toma, 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 toma Vai se preparar pro toma, 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 toma Pente pro cara de mal e tudo tralhudo Na glock o fuzil sempre tá escrito teu fogo Então respeita a E-20 do PC é doutrinado Então respeita a E-20 do PC é doutrinado Ele vai sarra nas peca com o fuzil atravessado Ele vai sarra nas peca com o fuzil atravessado Eu tô na vó de chupa, chupa, chupa Eu tô na vó de chupa, chupa, chupa Chupa a piraca do Danny também é piraca do DJ Ele é louca se não fode chupa Escuta Haha